Bom, eu gostaria de esclarecer que não é só o Sindicato dos Metalúrgicos. A greve, como bem disse, vai ser no Brasil todo. E Jaú não pode ficar alheio. Então, em Jaú, nós reunimos os sindicatos, associações, a POSP, tudo, e a gente está organizando esta greve. A nossa intenção é nos reunir no dia 28 agora, 5 horas da manhã, e no terminal rodoviário. É uma paralisação pacífica, nós não queremos quebra-quebra, não queremos nada. Até hoje à noite, nós temos uma reunião lá na POSP com todos os sindicatos para ultimar os preparativos. Então, não é só o Sindicato dos Metalúrgicos, são os sindicatos da nossa cidade. E virão o Sindicato da Barra Bonita, de Lençóis Paulista, que irão nos auxiliar nessa paralisação. Porque Jaú não pode ficar alheio. Nós sempre pecamos disso aí. Como Gilberto daquele pode testemunhar comigo, nós já fizemos umas 3, 4 paralisações em Jaú, e não tivemos êxito, passamos vergonha. Então, dessa vez, a gente quer ver se a coisa vai fluir mesmo. Porque, gente, o que está aí é só maldade. Então, se o povo não se unir, gente, nós não vamos enxergar nada. E dependemos de nós, que hoje está sendo votada na Câmara a reforma trabalhista. Vem aí a reforma previdenciária. Você acha que se fosse favorecer os mais pobres, eles iriam fazer isso? Não, eles estão unidos, gente, para tirar os nossos direitos. Então, Jaú, eu chamo a atenção. Povo, compareçam no dia 28, sexta-feira, agora, no terminal rodoviário, a partir das 5 da manhã. Porque lá nós estaremos fazendo o nosso protesto. E eu chamo a atenção, também, de todos os desempregados de Jaú. Porque esses já estão sofrendo o que está acontecendo. Então, é muito interessante a participação deles nessa nossa passeata, ou nosso protesto, que vai ser feito no terminal rodoviário de Jaú. E aí